Olá para você, cabeleireiro e cabeleireira do Brasil e do mundo. Olha eu de novo aqui com o Zeno Sanches. Obrigado mais uma vez por estar aqui, Alejandro. Conhecido mundialmente como o cara que resolve a vida do cabeleireiro. Assim espera. O nosso último encontro aqui, o nosso último vídeo foi um sucesso. Muitas perguntas, muitas questões e questões relacionadas justamente ao tema de hoje. Nós iremos falar sobre como você pode ganhar no serviço. Esse é um tema importante porque todos nós temos um negócio, nós amamos o nosso negócio, mas a gente quer ganhar dinheiro, né? Porque se não der dinheiro, não tem como viver isso só na paixão. Não faz sentido. Ah, é do coração, eu amo, eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro. A mão não paga contas, né? Bem isso. Então, Zeno, o tema aqui é, quanto o cabeleireiro pode cobrar pelo serviço? Quanto? É uma pergunta mais genérica, sim, mas é justamente para você nos ajudar a entender quanto que eu posso cobrar pela minha escova, pelo meu corte, pelo serviço que eu ofereço. Pelo serviço que eu ofereço junto com os produtos, né? Mas nesse aqui nós vamos falar de serviço. Vamos dividir de novo em três estágios. Vamos ao primeiro. Como é que eu consigo cobrar o serviço? Alejandro, eu acho que o principal fator para você ter um valor de cobrança no teu serviço é a qualificação. Eu vou colocar assim de uma forma bem simples. Um profissional que tem uma formação local na sua cidade, um profissional que tem uma formação nacional, já foi para vários congressos em vários estados do país, e um profissional que já fez um curso de aprimoramento internacional numa outra academia internacional, são três profissionais que têm um valor de mercado diferente. Eles não podem chegar hoje no teu salão, ficarem bancada uma do lado da outra e terem a mesma tabela de preço. Isso é um grande problema que eu encontro nos proprietários de salões, que eles acham injusto ter tabelas de preço variáveis por causa dessa qualificação, e eu sempre informo que não é injusto. Na verdade, é uma valorização do profissional. Quanto mais você se qualifica, quanto mais você se aprimora, mais você tem direito de cobrar por essa sua qualificação, porque existe um investimento nisso, né, Leandro? Então, isso é fundamental. Qualificação, primeira coisa. Segunda coisa, o público que você quer atender. Público A, público B, público C. Qual é a escolha? Eu atendo públicos mistos. Um exemplo. Aí você pega a tua qualificação, o público que você quer atender, e aí você mensura uma possível tabela de preço. Isso são duas situações que você vai poder fazer. É porque nesse caso não tem como colocar três tabelas, né, pra clientes diferentes, né? Não. E ele vai ter que entender qual o valor que ele tem que cobrar pensando em todo o público. Exatamente. E aí vem a questão do teu custo fixo, o teu custo operacional. Um profissional que ele tá com um aluguel de 5 mil reais, ele tem que pagar taxa de antecipação, taxa de transferência, porque os profissionais têm outro banco que não mesmo, custo de água, luz, enfim, manter toda essa infraestrutura tem um custo. Então você soma esses três fatores pra que você possa colocar a tua tabela de preço de serviço. Então vamos lá. Primeiro, a sua qualificação. Segundo, o foco está no cliente, o público-alvo que você quer atender. E o terceiro, o custo operacional. Porque uma coisa que o profissional não entende, Alejandro, é que ele é uma empresa. Nós que somos do mercado da beleza, nós temos uma grande dificuldade de entendermos que nós somos empresas. São empresas que atuam dentro de outras empresas. Eu sempre gosto de dar o exemplo do shopping. O shopping, ele é uma empresa que ele tem uma estrutura de estacionamento, segurança, ar-condicionado, banheiro, praça de alimentação, mas ele tem microempresas que estão lá dentro, subdivididas, com espaços diferentes, com produtos e serviços diferentes, e cada uma paga pra estar dentro daquela grande empresa, que é o shopping. No salão é a mesma coisa. O proprietário de salão, ele banca a estrutura de estacionamento, recepção, de ter o produto no estoque, todo esse operacional. Mas o profissional da beleza, seja ele cabeleireiro, maquiador, enfim, qual seja a sua especificação, ele também é uma empresa. Porque ele também tem que pagar impostos, ele também tem que pagar taxas de banco, ele também tem que pagar os auxiliares, ele também tem que pagar salário de auxiliar, décimo terceiro, férias, então ele também tem um custo. Tem que ser uma MEI ou uma microempresa, tem que ter um CPJ. Uma MEI se ele tiver um auxiliar, né, Alejandro? Se ele tiver mais de um auxiliar, ele já não pode mais ser MEI. Então ele já tem que ser simples nacional, já é uma outra tributação que ele tem que pagar de impostos, né, no final do ano ou mensalmente, dependente de como ele vai operacionar isso. Então ele tem que levar tudo isso em conta para ele cobrar o serviço dele. Então são três coisas. Qualificação, o foco no cliente e o teu custo de operação para você também prestar esse serviço. E você acha que a estrutura, ela também precifica? Sim, com certeza. Porque o que acontece, Alejandro? Voltando lá ao exemplo do shopping, né? O shopping, pelo menos, precisa-se, né, acredita-se, deva ter segurança, ar-condicionado, né, conforto, toda essa estrutura. Quando a gente vai para um cliente de rua, algumas dessas coisas nós não temos, né? A segurança fica um pouco mais reduzida, talvez não haja um local próprio de estacionamento, ela vai ter que estacionar na rua, então a cliente, ela paga por esse conforto, por essa estrutura. E eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Porque, assim, é simples. Você quer um atendimento numa sala VIP só para você, com música ambiente, tomando lá um frisante importado? Você pode ser atendido assim, mas você paga por isso. Por exclusividade e conforto. Exclusividade e conforto são dois itens que a cliente tem que pagar. E isso tem que estar incluso, sim, no serviço. Então, quer dizer que se ela for num salão de rua, por exemplo, for pagar R$50 a escova, e ela for num salão de shopping e for pagar lá R$80, R$90 a escova, entra tudo isso que você já falou, né? A questão da qualificação do profissional, né? A questão também do perfil da cliente. Mas se for a mesma cliente que vai tanto no de rua quanto no de shopping, ela também está pagando uma outra experiência, né? Certeza, certeza, né? E uma coisa que você não falou, né? No shopping, ela vai pagar a parte ainda do estacionamento, né? E esse tá isso, mas... Ela vai pagar o estacionamento, então já não é R$80. R$80 é o serviço dela de escorro, mais o valor de estacionamento, que no shopping deve estar na faixa de R$14 a R$20, dependendo do tempo que ela vai ficar lá de espera sendo atendida. Então, a gente já tá falando de R$100. Enfim, tem N shoppings com N estruturas que cada um vai ter a sua precificação de operação e isso tem que ser levado em conta na hora do serviço, né, Leandro? Conseguiu entender, então? Como que você consegue colocar valor no teu serviço? O que é serviço? O serviço é tudo que tá associado com o produto. Ou, às vezes, o serviço nem tem produto. Como é no caso de corte, como é no caso de... É a qualificação. É a qualificação. Então, quanto maior o conhecimento que você tem, quanto melhor você ser percebido no mercado entre as clientes como profissional de melhor e maior qualidade, maior vai ser o valor que você vai poder cobrar. Também os teus materiais, né, Leandro? Existem, por exemplo, você acabou de falar sobre corte. Existem tesouras de R$80 e tesouras de R$1.500. Então, quem investe numa tesoura de R$1.500 não pode ter um valor de corte de R$25, R$30. Não dá, né? Você vai comprar o teu secador. Existem secadores profissionais de boa qualidade de R$170 e existem secadores de R$1.200. Existem piastras de R$200 e piastras de R$900. Então, o teu equipamento também vai mudar esse valor do teu serviço, né? Ele não é um item à parte. Ele faz parte do teu custo operacional, que é o que eu falo. O profissional, ele não se vê como empresa. Então, ele também não faz essa conta operacional. Ele compra um secador de R$1.500 e ele não coloca isso no valor da conta na hora de cobrar uma escova. E cobrar R$20 a escova. E até pagar o secador, né? O secador já estragou. Então, você pagou. E não pagou. E não pagou. E não pagou. Então, é o seguinte, ó. Como que você pode sair, então, de serviços medianos ou pequenos ou baixos para você começar cobrar, então, serviços maiores ou preços maiores? Conseguir ser percebido pela cliente com outro perfil? Porque talvez você tenha um perfil de cliente que está acostumado a pagar esse valor e não quer pagar um valor maior que isso. Porque é a cliente que procura preço. Como que você pode alcançar uma outra cliente que não vem por preço, mas vem justamente pelo serviço, vem pelo resultado? Esse é um outro vídeo que eu quero falar com você, juntamente com o Zeno. Se você assim quiser, então, coloca aqui nos comentários sobre como que você pode perguntas relacionadas a isso, ao seu serviço, o valor que você cobra, a região que você trabalha, o tipo de cliente que você atende, se é esse o tipo de cliente que você quer continuar atendendo, se é um novo perfil que você quer alcançar, como que você pode sair desse ponto e para um outro ponto, nós queremos te ajudar também. O Zeno, ele é expert nisso. Ele ajuda com que negócios que estão falindo, eles possam, de novo, entrar em ascensão. Ou mesmo negócios que não dão dinheiro, estão falindo, fechar de vez porque não tem condições de levantar pelo negócio. Eu digo que às vezes as pessoas brincam de ter um negócio, Alejandro. Por quê? Elas operam de uma forma com luxo, conforto, com beleza, mas não dá lucro. E ninguém abre um negócio para não ter lucro. Todo mundo quer ter lucro. Só que a forma que foi colocada é isso. Eu já tive cliente, por exemplo, que ela acha um absurdo você colocar o custo fixo, por exemplo, de coisas que parecem espécie mesquinhas, né? Do café para cliente pagar. Mas faz a conta. Quantas pessoas passam no teu salão e quantas pessoas tomam café? Quanto você gasta de café por dia? Por semana? Por mês? Por ano? Aí você faz a conta e descobre que você não conseguiu trocar o teu lavatório no final do ano porque você gastou todo aquele dinheiro com café e não cobrou um centavo. E você poderia comprar um lavatório novo. Assuntos como esse nós iremos conversar aqui no próximo vídeo. Então comenta aqui, por favor, me dê o teu like e compartilhe com outros profissionais porque esse assunto é um assunto muito importante. Muito obrigado, Ziano. Eu que agradeço mais uma vez, Alejandro. E por favor, continue nos acompanhando aí. Nos vemos aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.